Olha, a greve da rede pública de ensino tem deixado vários alunos fora da sala de aula aqui na capital. Nas escolas estaduais, nem todos os professores entraram em greve. E por isso tem estudantes indo assistir uma ou outra aula ao longo da semana. Bom, a principal reivindicação dos professores é o reajuste salarial. Vamos lá. A Paola não vê a hora de retomar os estudos. Ela está matriculada na rede estadual e neste ano ainda não teve aula. Eu não aguento mais ficar sem estudar. Desde dezembro, que minha mãe está fazendo essa matrícula, ela não consegue. Agora ela já conseguiu, mas as aulas não começaram. É, não. Até hoje eu não tive nem o primeiro dia de aula. Está ansiosa por isso? Sim. Por quê? Porque eu gosto de estudar e fica assim, de uma hora para a outra. O caderno está em branco? Está, em branco. A irmã dela também estuda em uma escola estadual e está tendo aula normalmente, para a felicidade da mãe. Está maravilhoso. A minha filha, as duas estudavam na mesma escola, que é a escola Olívia Pinto. Então a Paola teve que sair de lá, porque lá só vai até o quinto ano, infelizmente. E aí, por isso que ela está sem aula até hoje. Todas essas mães estão ansiosas pela volta às aulas. A Bárbara tem dois filhos. O Caleb é da rede municipal e o irmão dele, da estadual. Mas os dois estão sem aula e a manicure precisou mudar a rotina para conseguir trabalhar com os filhos em casa. Tem que sair mais cedo, tem que ir em casa e ver o que está acontecendo, tem que deixar alguém com eles para poder me resguardar de qualquer coisa, né? Então, assim, está um transtorno muito grande. Nesta escola estadual do bairro Planalto, em Belo Horizonte, apenas três professores não aderiram à greve. Aqui estudam alunos do ensino médio. São cerca de 700 todas as manhãs. Mas, como a gente pode observar, tem vindo cerca de 50 estudantes por dia. Eles alegam que também não estão tendo as aulas dos cursos profissionalizantes que acontecem aqui, de administração e informática. Não ajuda. E é bom o curso, né? Para vocês ajudam? Você é bom demais, né? Ajuda bastante. Mas também está parado? É, até agora está parado também. Não sabe quando volta? Acho que só mês que vem. Bruna vai ter apenas uma aula nesta segunda-feira. E, apesar disso, decidiu sair de casa mesmo debaixo de chuva. Aula de quê? De física. E as demais aulas? Não tem, porque os professores aderiram à greve. Então, durante a semana você tem mais ou menos quantas aulas? Você já olhou isso? Não olhei. Mas dá um desânimo de sair para uma aula? Dá. Eu acho que a gente vai ter que repor muita aula depois, né? Então prejudica muito, mas eu acho que os professores estão lutando por um direito deles, né? Então, a gente não tem que reclamar. A greve nas escolas estaduais foi anunciada no dia 11 de fevereiro, um dia após o início do ano letivo. Os professores reivindicam o pagamento integral do piso salarial, o cumprimento do repasse de 25% da receita corrente líquida do Estado para a educação e a aquitação do 13º salário de 2019. Já os professores da rede municipal, que entraram em greve na semana passada, tem como principal reivindicação o aumento de 12,84% proposto pelo governo federal para todos os níveis. A Secretaria de Educação informa que esse aumento é apenas para os municípios e os estados que pagam abaixo do piso. Se os professores não recebem, como que os professores vão poder trabalhar? Se tem, agora as autoridades podiam olhar, por quê? Porque se tem médico, tem advogados, tem doutores, tem dentista e tem delegado sentado numa mesa, todos eles um dia passaram por professores, seja particular ou seja da rede pública. Enquanto o impasse continua, os estudantes seguem preocupados com a perda de conteúdo e não sabem como as aulas serão repostas. No final do ano a gente vai ter que ficar, no final do ano, não está estudando. Não tem como, não. Preocupa, então, enquanto os outros vão estar descansando, vocês vão ter que estudar. É. Vai ter que repor mesmo, não vai ter jeito, né? Agora, a gente espera aí o entendimento da Prefeitura, do Estado, com todos os professores aí, para que todos possam sair ganhando, que eu falo sempre. Ganha professor, ganha o Estado e o município e também ganha os alunos e os pais. É isso que a gente espera. Vamos acompanhar aqui.